Música Oi galerinha do Magbilly Club Hoje eu estou com o meu amigo Adriano Taguchi E eu vim falar um pouquinho da BR Made Econo E um pouquinho da Argeline Mint Berries Bom rapaziada do Magbilly Club Enquanto eu estava aí assinando os carvões O urso safado aqui Estava querendo tomar o meu lugar hoje na review Mas é isso aí Vou deixar vocês aí com o hotpack Daqui a pouco a gente volta, valeu E aí galera, beleza? Estou aqui para mostrar o hotpack para vocês Eu vou estar usando aí A primeira parte do vídeo A BR Made Econo E o fumo vai ser o Argeline Mint Berries Beleza? Estou com o fumo aqui fora A essência Vou mostrar aqui para vocês O corte típico da argiline Vamos montar o roche E aí A CIDADE NO BRASIL A ilumina aqui, estou usando o Reynolds Três voltas, três anéis aí Então tem pouco fumo Fazer muitos furos não Então queima muito rápido também Vai ficar assim Beleza? Já volto aí fumando aí pra vocês Valeu? E aí rapaziada Voltamos aí Junto aí ainda na review Eu e o Urso Como vocês puderam ver aí No haltback Vai realmente muita pouca essência No BRMA de cono Se eu utilizei aí Um 5 gramas Foi estourando mesmo Acho que nem isso foi de fumo Um host sensacional aí Pra quem quer fazer uma Uma sessão rápida Uma sessão econômica É perfeito Ele Quanto ao uso do calode Eu não sei falar Porque Eu ainda não testei com o calode Então eu não posso dar um feedback Mas eu posso estar testando depois E colocando nos comentários Se deu certo ou não Porque a culpa dele é menor Não sei se vai dar certo Mas enfim É um host bem top Vamos ver como é que é a funcionalidade dele Bom A funcionalidade dele é perfeito Não trava fluxo O pino central dele é bem baixinho Rocha aí Como eu disse Perfeito Sem nada A questionar Bom A não ser que Ele esquenta bastante O corpo dele Pelo tamanho dele mesmo Em si né Na hora que você for tirar Pra lavar Ele Esperar um pouquinho Pra tirar o rocha Mas não tem problema nenhum E agora aí Se o Meu amigo urso aqui permitir Posso pegar argiline? Pode Valeu amigão Aqui ó Ó Japa Passa a mangueira Ó Você é de menor rapaz Não pode Mint berries da argiline No hot pack Vocês já viram o corte Do fumo Vamos falar aqui Um pouquinho do cheiro Ó O cheiro dele Puxa bastante Pro mentolado E no fundo Você sente o docinho Das berries Esse aqui é composto Por Raspberry Blueberry Cereja E morango Um cheiro bem Bem agradável É isso aí Vamos ver aí Como é que tá o sabor E a fumaça Bom O sabor É bem fio ao cheiro Assim como a maioria Das argilines é Na puxada Você sente bastante O mentolado Bem presente mesmo Dá uma refrescância Bem legal E na hora que você Solta a fumaça Você sente O mix de berry Eu não consigo Distinguir qual Sobressai uma Sobre a outra Porque é uma Mistura bem Homogênea Então ficou uma mistura Bem bacana mesmo Fumo também É bem aconselhado Roche também Bem aconselhado Lembrando aí Que meu setup É o Infinity Gold Um aborro BRM de Econo Dois Econaras E uma mangueira Thunder É isso aí galera Vamos ficando por aqui Não esqueça aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Quem não é inscrito Se inscreve no canal Do Youtube Compartilha a informação Com os amigos E é isso aí Semana que vem Tô de volta Quem sabe o urso Tamo junto Abraço Tamo junto